Arlene Costa, Deus não tem nada a ver com decisões de humanos, por isso ele nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de racionalidade. Um leão mata sua presa por sua defesa ou para se alimentar já os seres racionais? Pois é. Renata Rubin mandou me avisar hoje em dia. Tá certo que Deus dá o livre-arbítrio, mas o pessoal tá muito precisava exagerar, né? Tá abusando, tá abusando, né? Tá abusando, né, pô? Eu aposto... De peleger Bolsonaro, né, Lênio? É, outro dia eu sugiro aí, tá no meu... Eu fiz um Twitter, né, com um fiozinho assim, que deu... Eu quase sou um influencer, né, deu 150 mil, um negócio desse. Aí eu conto a historinha que Deus ficou irritado com tudo que tá acontecendo, Depois de olhar a última manifestação do Malafaia e companhia, e ler o último jornal da Igreja Universal, Aquele que é distribuído gratuitamente, dizer que é sobre comunismo, cristão, etc, etc, anticristo, etc. Aí Deus disse pra Jesus, olha, encheu o saco, vou passar o rodo, vou mandar um segundo dilúvio. Aí Deus, Deus chegou, Deus disse, ô pai, ô pai, qual é? Qual é, velho? Aí Deus disse assim, eu não quero saber, não quero discussão, vou passar o rodo. Aí ele disse, sim, mas vai passar o rodo assim, pai? Quem sabe você tem algum critério aí, né? Não tem ninguém pra deixar escapar? Aí Deus disse, coçou a barba, né? Disse, olha, pensando bem, eu até posso, vou ver aí, vamos fazer o seguinte, então. Vou mandar meio dilúvio. Meio. E vou poupar, vou poupar só os ateus. Mas aí Jesus enlouqueceu, disse, ô pai, qual é a tua? Você é Deus, mas enfim, é o meu pai. Mas podia me explicar, tantos cristãos aí se esforçando e você vai poupar só os ateus? Ele disse assim, ó, vou fazer o seguinte, sabe por que que eu vou poupar os ateus? Porque nenhum ateu comete crime em meu nome. Muito bom. E aí Deus pegou um vinho, Petrus Safra 61, sentou na imensa Biblioteca do Céu, que é uma biblioteca que deve não ser fácil, não é grande. Abriu um bom livro, Saramago, um negócio, ele gosta de Saramago, sabe? E sentou-se numa poltrona divina e ouviu-se trovoadas e começou a chover. O Lênio tá poeta hoje, né, Kiko? O Kiko tá... E o narrador, tá lá o Cid Moreira. E os ateus, então, foram poupadas. Todos os ateus que não cometem crimes, esse é o nome, né? Eu acho que são todos, né? Porque nenhum ateu sai correndo e diz assim, em nome de Deus, eu... Agora... Tá no meu Twitter, é só procurar lá, é um fio, tá em quatro partes. Muito bom. É engraçado, porque quando o cara escapa de um acidente, assim, fala... Foi Deus, né? Foi intervenção divina. Sim, mas isso... 100 mil, ninguém fala de Deus, né? Engraçado. 700 mil na pandemia, Deus não tem nada a ver. Mas salvou o caboclo lá, que tava atravessando a rua e o carro desviou. É engraçado isso. 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 Tchau.